Fala galera do canal, tudo pouco fácil Então bora galera, bora começar aqui o jogo Será que a buguei o jogo, véi? Só tenho uma coisa pra falar pra vocês Esse jogo tá muito bugado Então bora? Bora Eu quero esquipar Pronto Pronto Bora Gente, eu não tava conseguindo jogar Mas eu consegui jogar E essa é a parte 1 Entendeu? Vai ter mais Carregou Beleza Aqui tá quase o mesmo graça do capítulo 1 Só que mudaram Só bora aqui, ó O jogo tá bem bonito Olha isso aqui, véi Muito bonito o jogo Muito bom pra jogar, recomendo Tá aqui Deixa eu ir pro aqui Pegar ali Pegar ali Só bora Ui Calma Só cair nesse negócio É fácil Segurar E assim pular Já era Bora Que legal Tudo sujo Tudo sujo Bora Bora Nem precisa usar mãozinha Se você passar ali De boa Beleza Beleza Ó Tem um negócio da Daisy aqui Pra pegar Agora tá no nosso ventalho Vai Foi Entramos em uma tubulação Estamos chegando na área Que vai aparecer a Poppy Que é essa aqui, ó E é Poppy Não queria assustar a gente Não, gente Pegar ali Por que eu fiz isso Não sei O que é isso Tá todo bugado Fiz muito errado Esse aqui primeiro Agora Esse aqui Foi Só bora João Lançou Ontem Lançou 15 de agosto Quero subir Subiu Olha a Poppy Não quer saber não Bora Sangue Aqui Aqui Primeira porta E olha o que temos aqui Uma vala Tá Pegando A Poppy Tá cantando Ui Ui Muito massa Esse negócio De puxar Kit B Vamos usar a porta Game Station Play Carry E a Poppy Foi puxada Tu estás a zoeira Comigo Jogo E aí Tchau Tchau Ah, não, véi. Mentira, mãe. O jogo bugou, mas beleza, a gente vai ir de novo. Mira, postou 9 vídeos às 11h24 da noite. Vai, gente. Vai, mãe. Carga esse jogo. Mina, a hora que eu ia dar corte. Bora. Ui. Foi? Foi. Porta. Pop. Minha mão aparece. Ah, não. Mentira que eu fiz isso de novo. Não, 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 não. Não, por favor. Ah, não. Não. Pera. Consegui, consegui. Fiquei encostado. Agora a gente tem que consertar para abrir aquela porta. Se isso aí é assim, ó. Não vai pegar. Ó. Oxe. Bugou. Ó. Deixa eu testar aqui, eu vou fazer um teste. Ó. Tem coisa, um negócio. Eu tenho que passar aqui primeiro. Tá vendo? Tá vendo? Aí não vai atender porque eu passei ali primeiro. Tá, poxa. Acertei. O que é que tem, na verdade, a alergia. Bora. Tá abrindo. E aqui temos o lugar do trailer. Pode fazer na capítulo 2. Colocar a mão aqui, ó. A mão. Vou pegar na sua mão. Não. Vamos comer a mão vermelha. Mano, o tamanho da bicha. Uma aranha, véi. Será que? O som tá saindo antes. A voz tá saindo antes da animação, véi. Da tela. Injusto. Cara, como assim, véi? A Game Stage tá funcionando desde 10 anos, véi. Caraca. Não sei não, gente. Isso se eu vou até não buscar o memory. Não sei não. Que vídeo já tá... Já é 10 minutos de vídeo. Saque. Da Pops. Trabalho. Certo. Agora a gente vai puxar a alavanca. Puxa. E vamos para a Game Stage. Eita, puxa. Vamos para a Game Stage. E a outra parte que a gente entrou lá, fechou. Não sei se a gente vai conseguir ganhar um musical memory tão fácil assim, não. Que é o primeiro jogo. Injusto, véi. O jogo tá muito travado. Aqui é o segundo jogo. Tá abriu. Abriu. Tá cheio de sangue. E o Bunz. O boneco do Bunz. O dono do minigame. E vamos criar uma nova mão. Onde que eu tô? Cadê eu? Cadê eu? Peraí. Faz um negócio aqui. Vou aumentar o brilho do jogo, véi. Tá muito. Tá muito coisa. Consegui enxergar quase nada. Ah não, véi. Ah não. Mentira, mano. Que bug inscrito. Gente. Esse vídeo. O próximo vídeo vai até o musical memory. Porque. Tô achando que o vídeo ia ficar muito bom. Daqui a pouco o vídeo vai acabar. Corte. Voltamos. Ok. Agora a gente tem que puxar aquela alavanca. Puxando. Eu gostei que apertar o botão pra fazer a mão. Primeiro. Aplicar. Depois vamos arrumar isso aqui. Esse cano. Pega o cano. Foi. Deixa eu pegar isso aqui. Vai. Foi. E essa porta aqui, meu irmão. Não gosto. Cara, dá pra pegar a mão do vídeo por aqui, ó. Se ele sobe aqui, ó. E pega pelo aquele buraquinho ali. Tá, as mãos já estão feitas. Só que vai estar sem tinta. A gente vai ter que subir. Pra onde? Aqui, ó. Ali é o negócio da mão verde. Aí, ó. Já abriu ali. Pra gente pegar a tinta verde. Vai estar chegando lá em cima. Ai, ai. Tá travando. Tá travando um pouco. O jogo tá um pouquinho mal otimizado. Então, por isso que tá saindo pra... Fica na tela preta e sai pra alguns celulares. Mas pra mim aqui tá de boa. Minha unha ocorreu. Certo. Colocamos a tinta. Opa! Olha que temos ali um troféu. Eu quero. Eu quero. Troféu. Pegamos. Nem precisa ver inventar. Se eu cair ali, mano, era a vala. Eu nem vou clicar no outro botão. Vou pegar por aqui mesmo. É sério? Peguei. A mão verde. Agora vamos usar ela aqui. E abrir a porta. Vamos ver se a gente consegue usar a música ao mesmo. Opa! Espera carregar que eu sei. Olha aqui, ó. Se eu morrer aqui no Musical Memory, acabo o vídeo. Aí a gente continua na próxima. Bora. Ou a gente acaba o vídeo por aqui. Musical Memory. Ali é a saída, ó. Vem cá, saída. Vem cá. Ó, não dá pra puxar. E tem o Buzo. O Bunzo. O Bunzo no Bum. Lá em cima. Mano, bora, véi. Que que é isso? Eu não quero saber tutorial. Sei que é pra acertar as coisas. Eu consigo puxar alguma coisa. Eu posso quebrar o negócio. Então... Solta a mão verde. Soltou. Daí, véi. Isso é interessante. Se tem alguma coisa... A porta fechou. Som aqui é rápido. Esse aqui é alto. Então, o Musical Memory não vai começar aqui. Ele vai começar aqui, ó. Ou aqui. Tem que prestar atenção. Acho que vai aqui. Tá se aproximando. Sai aqui, bicho. Ó, bicho. Pão. Eu vou virar com Mina de Bunzo. Se eu morrer aqui. Vai sair daqui, ó. Não. Tá verde. Verde. Vermelho. Tô me concentrando. Quase esqueci. Bora. Tchau. 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 Eita! Cadê o roxo? Roxo! Roxo! Quase um rio! Vamos ao meu nível! Airelo! Quase funo branco! Branco! Laranja! Tá posto demais! Errei! Era branco! Vou morrer! É o fim, gente, do vídeo! Morri! Mas é isso, gente! Espero que tenham gostado!